Oi gente, o vídeo de hoje é na melhor distribuidora de utilidade doméstica no Paris e a compra mínima é de R$ 50,00, não precisa de CNPJ, preços super baratos, gente, bem acessíveis e você só precisa atingir o valor mínimo de R$ 50,00, pode comprar qualquer produto até atingir o valor de R$ 50,00 e passar diretamente no caixa, não precisa fazer cadastro, não precisa CNPJ. Aqui, gente, você vai encontrar muitos utensílios domésticos por um preço bem mais acessíveis, espero que vocês gostem, então vamos conferir o vídeo completo. Oi gente, eu sou a Letty Pinheiro e o vídeo de hoje é na loja distribuidora Ultraforte, que fica na Avenida Valtier, número 652, aqui na região do Paris, Canidé, São Paulo. É uma distribuidora de utilidade doméstica, então, gente, como funciona pra você comprar aqui? Você só precisa atingir o valor mínimo de R$ 50,00 e passar diretamente no caixa, não precisa fazer cadastro, não precisa CNPJ, aqui você vai encontrar muitos utensílios domésticos por um preço bem mais acessível. Então, gente, eu vou começar mostrando uma variedade de peneiras bem diferente, modelos de tamanho diferente pra vocês, ó, tá saindo R$ 4,29, essas peneiras de plástico. Tem esse outro modelo aqui de peneira maior, tá saindo R$ 5,90, olha, tem esse kit de funil aqui com três peças, tá saindo R$ 6,59, agora as opções de cores. Olha essa peneira aqui, ó, redonda, essa aqui é maior, ela tá saindo R$ 8,90, olha aí que legal, bem grande essa. Olha, essa aqui é outra modelo de peneira com gancho na borda, essa tá R$ 8,59, tem esse kit de peneiras com duas peças, tá R$ 9,90. Olha essa peneira aqui, ó, de arame, e ela tá saindo R$ 14,59, são muitos modelos, gente, vou mostrar vários modelos de peneira e vou mostrar bastante utensílios de cozinha no final do vídeo, bastante novidades. Olha, essa aqui tá saindo R$ 6,90, olha, essa aqui é uma peneira com funil, rosca para fechamento e ela separa as peças, gente, tá saindo R$ 5,50. R$ 7,99 e ela separa, gente, essa ponta aqui, ó, do funil da peneira. Esse é um escorredor de massa, tá saindo R$ 2,99 de plástico. Olha essa peneira aqui, ó, é enorme, essa bem grande, tá saindo R$ 13,99, essa aqui tá R$ 7,90. Essa R$ 7,99, esse é um lava-arroz, tá R$ 7,59. Olha, gente, que legal, esse aqui é um jogo de utensílios com cinco peças, olha aí que legal. Ele vem em várias peças, vem em um espremedor, funil, peneira, lava-arroz, lava-tudo, contém várias peças acopláveis e ela é da Plazútil. Muito legal esse kit, cinco peças. Olha o preço aí, tá R$ 24,99. Aqui também tem vários potes da US, esse aqui tá R$ 28,79, é bem grande. Olha esse cortador e modelador aqui, ó, de inox, para hambúrguer, tá saindo R$ 6,59, da Fratelli. Aqui tem vários potinhos da US, tá saindo R$ 7,39, esse R$ 8,39, esse aqui redondo tá R$ 8,39, várias opções de cores. Olha que legal, tem esse kit aqui para fazer churros, ele faz dois formatos e ele tá saindo R$ 11,59. Gente, se você está gostando do vídeo, deixa seu like. Olha aqui, olha aqui, tem mais potes da US, tá saindo R$ 23,89, R$ 23,89, R$ 19,79, R$ 19,79, esses R$ 16,19, eu vou passando, gente, e vocês vão dando uma olhadinha nos preços. Esse modelo retangular tá saindo R$ 18,39, gente, assiste até o final, vou mostrar muitos utensílios baratinho para vocês, muita coisa legal nesse vídeo. Vou mostrar diversos utensílios com preço bem baratinho, gente, bem acessível para vocês. Olha essa bandeja aqui, ó, porta-ovos para geladeira, tá saindo R$ 19,79, dá para colocar 14 ovos, paliteiros de R$ 1,9, Esse de abacaxi tá R$ 2,69, esse de abacaxi tá R$ 2,69, essa saladeira aqui da US tá saindo R$ 15,49, esse modelador de hambúrguer tá R$ 6,59. Tem esse porta-filtro, tá saindo R$ 1,89, para coar café. Acendedor para fogão, tá saindo R$ 8,99. Tem esse suporte aqui, ó, para coador de café, ele tá saindo R$ 11,69. Porta-filtro de café R$ 5,79, saleiro R$ 2,39. Tem esse kit de mesa aqui, R$ 3 em 1, tá R$ 6,59, para colocar guardanapo, sal, palito na mesa, R$ 6,59. Olha, aqui tem esse escoador de café aqui, ó, tá saindo R$ 3,49. Tem esse escoador de café aqui, de plástico, tá saindo R$ 3,49. Esse é legal, gente. O preço tá rasgado, mas é esse valor. E tem esse outro aqui, ó, de R$ 9,69, com cabinho de madeira. O menor, gente, tá R$ 9,69, e o maior tá R$ 10,49, porque tá misturando aqui. Aqui tem vários potinhos, esse aqui é para biscoito, ó, colocar café também, tá saindo R$ 3,59, R$ 10,89. Vários potinhos. Esse de bichinho tá saindo R$ 10,89. Aqui tem vários potes da Sanremo, ó, para mantimento R$ 28,90. O jogo com cinco peças, de R$ 12,79. Esse potinho de cachorrinho tá R$ 8,59. Tem de gatinho. Essas bisnagas aqui, ó, frasco, tá saindo R$ 2,79. Olha esses potes de plástico aqui, ó, com tampa de trava. Esse aqui tá saindo R$ 15,99. E tem esses menores aqui, esse aqui o médio tá R$ 13,99. Olha que bonitinho, com tampa de trava. Ele parece de vidro, mas é plástico. E esse menorzinho tá R$ 10,39. Esse aqui, ó, tá saindo R$ 9,99, ó, pote hermético também, ó, de plástico. A tampa dele é com borracha, ó, vedação de borracha, para conservar os alimentos por mais tempo. E o maior tá saindo R$ 13,99. Aqui tem outro suporte para filtro de café, tá R$ 9,29. Pote para biscoito, bolacha, tá R$ 11,99. Esse potinho com tampa de trava tá R$ 9,19. Potinhos retangular. Olha que legal, isso aqui é um protetor de alimentos, tá saindo R$ 7,90. Para cobrir pão, bolo, ele é muito uso. Esses jogos de pote aqui, ó, para mantimentos, tá saindo R$ 52,90 com 5 peças. Esse aqui tá R$ 49,90. Porta-bolo R$ 19,99, R$ 14,90. Aqui, gente, tem vários potinhos, R$ 1,49, R$ 3,89, de R$ 5,99. Essa boleira tá R$ 22,99 com tampa. A tampa é de acrílico. Olha a queijeira, gente, queijeira de acrílico, tá saindo R$ 15,99. Olha que bonita essa queijeira. E tem essas de plástico aqui também, que tá saindo R$ 12,49. Esse potinho tá R$ 7,19. Esse potinho do Mickey tá saindo R$ 18,99, para colocar farinha. De R$ 12,59, menorzinho. Essas garrafinhas tá R$ 8,99, de plástico. Copo R$ 8,99. Aqui tem vários conjuntos de facas, gente. Esse aqui com 5 facas e um garfo tá saindo R$ 32,90. Ele é de inox, para fratele. Esse aqui tá R$ 17,90. Esse conjunto de facas aqui, ó, com 6 facas, tá R$ 21,90. Da fratele também, de inox. Tem esse conjunto colorido, que tá saindo R$ 21,90, também com 4 peças. Tem esse aqui, ó. Conjunto faca tubarão de inox. Esse tá saindo R$ 28,19. Gente, eu fui mostrando e depois eu fui descobrindo muita coisa legal aqui. Vou mostrar muita coisinha legal pra vocês. Esse faqueiro tá R$ 25,90. Espátula para bolo R$ 9,90. Esse pegador universal tá saindo R$ 8,90. De inox. Esse pegador tá R$ 6,90. Conjunto de facas coloridas, R$ 18,29. R$ 10,90 essas facas, com duas peças. Faca de R$ 6,90. Espátula para pate, R$ 6,90. Pegador R$ 8,59. Garfinhos para petisco, R$ 3,99. Amolador de facas, R$ 28,90. Gente, os corredores são enormes. Você tem que ir olhando dentro do cestinho pra descobrir o que que tem. Aí eu fui olhando, fui olhando e descobri muitas coisinhas legais. Espátula para confeitar R$ 7,79. Essa espátula aqui, curva, tá saindo R$ 10,90. Tem muitos utensílios baratinhos aqui, gente. Muita coisa legal, com precinho bem acessíveis. Olha, essa panela de pressão aqui, tá R$ 106,99. R$ 4,90, de 4,5 litros, com fecho externo. A pipoqueira tá saindo R$ 64,39. Olha que legal essa frigideira aqui, ó. Com divisória, 3 em 1. Ela tá R$ 42,29. Fritas separados. Tem esse jogo de panela aqui, ó. Banho-maria, 3 em 1 também. Tá saindo R$ 91,99. Forma de bolo, pudim, banho-maria, cozimento a vapor, espagueteira, leiteira, R$ 58,69. Aqui tem várias frigideiras, gente, da Fratelli. Essa tá R$ 59,90. Tem esse papiro aqui que eu achei muito bonitinho, ó. R$ 27,90. Várias opções de cores. Tem esse aqui, ó, preto. Por fora. E tem vermelho. Olha aí. Essa frigideira tá R$ 21,90. Olha, gente, vou mostrar um kit bem legal que eu achei aqui de frigideira. Olha, gente, que legal essa frigideira aqui, ó. Com colher formato de ovo. Tá saindo R$ 24,90. Ela é de alumínio. E tem várias opções de cores. Olha que linda. Tem nas cores azul, verde. Olha que bonita. A colher é um ovo. Achei muito linda essa frigideira. Olha aí, que legal, gente. R$ 24,90. Essa é a verde. Tem azul. Olha que bonita. Todas da Fratelli. Tem também essa frigideira quadrada aqui, ó. Tá saindo R$ 69,90. Então, gente, fui passando. Você tem que olhar dentro dos cestos. Porque tem muita coisa legal. Se você só passar e não olhar dentro, você não sabe o que é. Você tem que olhar dentro de todos os cestos. Tem bastante coisa legal. Essa frigideira aqui, ó. Tá R$ 31,90. Aí tem várias frigideiras de todos os tamanhos. Essa aqui tá R$ 29,59. Essa frigideira tá R$ 31,59. E aqui também tem essas bacias de alumínio. Essa aqui tá saindo R$ 15,29. A média tá R$ 19,99. E a maior, gente, tá saindo R$ 31,19. Essa aqui, ó. É a maior. Tem esse ralador aqui com coletor. Tá R$ 8,49. Aqui tem vários modelos de ralador. Esse aqui tá R$ 6,59. Esse colorido tá saindo R$ 5,79. E tem esse outro aqui, ó. Com várias faces. Tá R$ 7,9. Essa tigelinha aqui, gente, tá saindo R$ 7,99. Olha aí que legal. O barquinho tá R$ 24,90. Essa menorzinha aqui tá R$ 5,69. Tem prato. O prato tá R$ 5,99. Esse aqui é o prato redondo. E tem o prato quadrado também. Tá R$ 5,99. Essa mini tigelinha R$ 2,99. Esse aqui é um escorredor. Só que esse aqui, gente, não estou achando o preço dele. Amassador de batatas R$ 10,99. Aqui, gente, tem vários caldeirão. Esse caldeirão aqui, ó. Tá R$ 63,99 de alumínio. R$ 71,99. O maior tá R$ 80,00. Ó, o maior. Olha o tamanho dessa cuscoiseira. Tá saindo R$ 74,89. E ela é bem grande, gente. Essa menorzinha tá R$ 39,59. Fervedor R$ 31,89. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal. Porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho